Aqui ao nosso programa, nós vamos falar dessa atriz muito famosa, já tá aqui ao meu lado pra gente discutir esse assunto, Vladimir Alves e os seus bochichos, tudo bom querido? Também o Tiago Rocha, apesar de tudo, né? Apesar desse desabamento aí, que nos deixou muito triste. E também Felipe Campos, boa tarde, seus bacões, tá aqui com a gente. Olha, essa atriz, ela é muito famosa, como eu disse pra vocês, ela é muito querida pelo público e hoje vocês vão saber que ela atravessa um momento difícil na vida dela, um momento que se precisou, não é? De uma internação pra se fazer um tratamento mais aprofundado em função dessa crise de depressão que ela atravessa. Já fez muitas novelas, é de Globo de televisão, é uma atriz de primeiro time realmente, em se tratando de qualidade, de trabalho, de talento, de verdade. Então essas informações a gente vai ter com o nosso repórter Alessandro Bianco, não sei se ele já tá a postos no Rio de Janeiro, já está. E vai começar a falar aqui pra gente, a contar essa história que tá acontecendo e que a gente espera que tenha, né? Um final feliz. Já aconteceu isso uma vez, graças a Deus ela se recuperou e depois teve outros trabalhos de muito sucesso e repercussão nas novelas. E vamos ver se dessa vez acontece a mesma coisa e se Deus quiser, há de acontecer. Boa tarde, Globo Bianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Olha, como você falou, eu também tenho uma admiração enorme por essa atriz. E inclusive os amigos que eu falei agora há pouco pelo telefone, eles tiveram a mesma narrativa que você, Sônia, que apostam que vai ter um final feliz, sim, porque isso já teria ocorrido outras vezes e essa atriz teria superado esses momentos. Mas, ultimamente, esses momentos foram mais intensos aí na vida dessa atriz e esses amigos me apontaram hoje cedo que ela precisou ser internada numa clínica psiquiatra aqui no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. E, pelo motivo, um diagnóstico bem claro, uma recaída dentro do quadro de depressão. É uma luta que ela já trava há um certo tempo e que essa recaída dessa última vez agora foi uma recaída mais violenta das outras. E eles me explicam, Sônia, que mediante o quadro clínico que ela tem, essa internação só acontece com essa atriz em casos extremos mesmo. O que seria o caso extremo? É quando é passado um determinado tempo ali de uso da medicação e aquela medicação, ela não apresenta mais efeito sobre a pessoa, né? Então, aqueles sintomas mais fortes começam a voltar, como a procrastinação, o desânimo, a falta de autoconfiança, né? Isso leva a pessoa ali a ficar naquela inércia, enfim, a ter aquele bloqueio ali na vida, não sair de casa. E antes, né, que essa pessoa fique muito tempo sem a medicação fazendo efeito, foi avaliado, então, que a internação seria a melhor forma de resolver isso. Porque a falta dela, segundo esses amigos, poderiam potencializar outras coisas que no momento são controladas, estão controladas, mas que poderiam se juntar ao quadro de depressão, como a potencialização de uma fobia social, do desencadeamento de uma crise do pânico e numa situação mais grave, até o intuito, né, de um suicídio, que a gente sabe que chega a esse ponto quando, devido ao tratamento, ele não é feito, não é trocado ali no momento que há esse quadro de recaída. Então, essa internação, Sônia, o que os amigos falam, ela é extremamente necessária agora para que se possa trocar a medicação, essa troca de medicação, ela não pode ser feita sem que o paciente esteja assistido 24 horas, porque alguns reagem a algum tipo de medicação, outros de uma maneira diferente, então, ali vai sendo adequado a medicação monitorado, né, ali de acordo com a melhora, ali ao passar do tempo. Então, uma coisa que me deixa tranquilo é que quando a gente, até para tranquilizar as pessoas, e que quando a gente fala em internação numa clínica psiquiatra, psiquiátrica, as pessoas podem achar que aquela coisa, trancar a pessoa num quarto, ela fica ali internada, sedada, mas não é nada disso. O que a gente apurou com a clínica é que é uma clínica muito boa, inclusive é a clínica que a Vera Fischer foi internada, que superou todo o problema da dependência química, no caso da Vera Fischer foi dependência química, que não é o caso de agora com essa atriz, mas essa clínica é uma clínica que tem por objetivo dar um alívio ao sofrimento, que eles chamam de alívio imediato, a forma mais rápida de aliviar a angústia daquela pessoa. Então, o que eu apurei ali é que quando o paciente entra nessa clínica, de imediato ele faz uma avaliação completa, nessa avaliação são levados em considerações os fatores biológicos das pessoas, o histórico psicológico, o histórico profissional, o que eles chamam de histórico profissional é o histórico de ordem cultural dessa pessoa. E ali com esse mapeamento é feito um tratamento personalizado para essa pessoa, que não envolve só a medicação. Se é cantor, por exemplo, ele vai ter atividades diferenciadas para que de alguma certa forma ele já esteja sendo estimulado a voltar à vida social, quando sair da clínica. Então, além da medicação, tem toda uma questão que eles chamam de abordagem familiar, para a família estar inclusa ali nessa reabilitação. Então, de 9 da manhã até as 19 horas nessa clínica, a pessoa fica em atividade permanente ali, por meio de terapia ocupacional que envolve artes cênicas, musicoterapia, educação física. E quando dá às 19 horas, né, que a pessoa já vai ali para o quarto, esse quarto ele é monitorado 24 horas, ele tem toda uma arquitetura, uma demografia ali, de forma que o paciente, nem que ele queira, consiga se machucar ali de acordo com a disposição do quarto. Então, os amigos estão bem seguros no sentido que melhor assistência, é melhor tratamento para essa pessoa no ar. Esses amigos pedem uma corrente de oração muito grande para essa pessoa e ressaltam, né, ela já superou isso, então tudo leva a crer que ela vai superar isso de novo. E eles relatam que essa situação começa a piorar mesmo, Sônia, em 2017. Essa atriz, ela até precisou abandonar a convocação para uma novela, que ela já estava escalada, já era uma aposta ali da novela, mas ela mesma, e os amigos dizem que nesse sentido ela é bem consciente com o quadro clínico que ela tem. Em 2007, partiu dela mesma, pediu o afastamento da novela, ela mesma reconheceu que ela precisava dessa ajuda ali naquele momento. Então, eles dizem que apesar dessa batalha contra essa doença, não é nada que dê trabalho ou que tenha que se impor um tratamento, ela é completamente consciente do que está acontecendo com ela. E entende que é difícil, né, que é um dia após o outro, infelizmente agora teve essa recaída. A gente não conseguiu uma informação precisa, Sônia, de quando ela se internou. A gente só conseguiu confirmar com esses amigos que agora, no momento, ela está internada nessa clínica aqui em Botafogo, que é a Clif, é super conceituada. Então, a gente espera que ela supere isso. É uma atriz, eu lembro de papéis marcantes dela, que quem acompanha o trabalho dela certamente vai ter papéis inesquecíveis aí pra lembrar. E a gente espera que isso se resolva aí, né, que ela supere isso da forma mais plena que ela merece, né. Com toda a certeza. A energia pro público, né, então agora a gente espera que a pessoa faça uma corrente pra que ela receba isso agora, né, no momento que ela precisa. Essa energia reaja bem ao tratamento e possa logo deixar a clínica de verdade, não é? Não é à toa que a gente chegou até a comentar aqui no nosso programa a série do Dr. Drauzio Varela, no Fantástico sobre Depressão, porque realmente é um tipo de problema, de doença, que pode atingir qualquer pessoa, né, de qualquer tipo de atividade, ou mesmo quem não tenha uma atividade. Ninguém está imune a esse tipo de coisa. O importante é estar consciente, né, como essa atriz esteve, porque não é a primeira vez, inclusive, que ela atravessa um tipo de crise como essa, e, né, sem mistérios, sem maiores dramas, já sabe qual é a saída. É procurar o tratamento, porque o tratamento existe, te reequilibra, te devolve a sua energia, você consegue voltar à vida novamente, a sentir, né, o prazer de estar vivo, a alegria de viver e retoma as suas atividades. E é isso que ela está fazendo agora, como o Lubianco está falando para a gente, né, Lubianco? É, e o que esses amigos apostam, Sônia, é que seja, é... Talvez ali o organismo tenha criado alguma imunidade, aquela medicação já que estava sendo ministrada há muito tempo. Cria uma resistência mesmo, né, isso não é uma coisa incomum, né, isso acontece mesmo. Mas eles dizem que, num primeiro momento, quando ela resolveu se afastar ali da convocação da novela em 2017, o tratamento deu tudo certo, ela reagiu muito bem, tanto que há pouco tempo atrás, ela... há pouco tempo, perdão, ela estava à frente já de uma companhia de teatro, levantando ali um teatro ali de força própria, então tem uma expectativa muito grande, que ela contorne isso e volte para retomar os projetos pessoais, que o pessoal aposta muito no potencial ali dela em termos de desempenho e também de empreendedorismo acerca das peças. E eu, particularmente, quando os amigos me falaram disso, eu falei, ó, eu não quero saber de peça, não, eu quero saber dela na novela, televisão, o Brasil inteiro, que é o que a gente gosta mesmo de ver um bom artista fazendo, né, Sônia? Com toda certeza, viu? Bom, vamos saber aqui a opinião dos nossos convidados, não é? Embora já tenha a identificação da atriz, a gente já pode passar isso para o público, como é que é? Pode falar? Pode falar, fala então quem é, porque assim eles vão estar mais embasados para dar a própria opinião em relação a tudo isso. Fala, Lubiano. É, olha só, né, a gente está falando da grande atriz da Júlia Gunn. Da Júlia Gunn. Da Júlia Gunn, grande atriz mesmo, né, super querida, a gente falou para vocês, super famosa. Todo mundo se lembra do drama da Júlia há alguns anos, com um filho ainda pequeno, bem pequeno, não é? Quando, na separação dela e do Pedro Bial, ele ficou com a guarda da criança e aí sim, ela mergulhou numa crise de depressão muito séria, que graças a Deus ela conseguiu vencer, o Pedro foi crescendo, quando hoje é um rapaz, né, já é um adulto lindo, que segue aí a carreira artística também, como cantor, como músico, e as coisas, o tempo foi encaixando tudo nos seus devidos lugares, hoje todos têm um relacionamento saudável, cordial, não é? Ela não é privada da convivência com o filho, as relações são absolutamente estáveis e normais, naturais, vamos dizer assim, mas foi um baque, ela chorava de noite, qual mãe, qual mulher não choraria numa situação como aquela, e aí foi uma coisa decisiva para ela mergulhar numa crise de depressão, que o Brasil inteiro acompanhou, acompanhou a crise, o tratamento, ela de volta às novelas com o talento de sempre, e a vida pessoal tomando um rumo bom, graças a Deus, né, Lubiana? Pois é, e os amigos relatam que é difícil, Sônia, porque não depende da vontade da pessoa, né? Não é uma questão de vontade. Ela entra num estado patológico muito estranho, porque os amigos relatam, a novela que eu estava falando em questão, que ela achou por bem se afastar para iniciar o tratamento, foi Novo Mundo, né? Que ela estava ali bem escalada, e os amigos falaram, ela sofreu muito porque ela queria fazer a novela. Foi uma ótima novela. Mas é, e a todo momento ela falava, eu vou me tratar, mas eu queria fazer a novela. Então, assim, é uma coisa que te mobiliza, mas você fica com a vontade de fazer, mas não consegue saber como, né? Então, eles relatam que é uma proscrinação, é um desânimo que essa doença dá, mas que não apaga a vontade dela de atuar, de voltar, de estar ativa, mas parece que cria uma impotência que ninguém consegue explicar, né? É como trava a pessoa. Então, eles apostam que colocando a medicação certinha e ela reagindo à medicação, aquela grande atriz aí tem tudo para voltar aí como a gente espera. Com toda a certeza, né? Vladimir. Uma grande atriz, né? Que o Brasil inteiro conhece, admira pelos papéis, pelos trabalhos. Até as pessoas ficam pensando às vezes, nossa, essas coisas só acontecem com quem não tem dinheiro, com quem não tem fama, com quem não é artista, mas assim, é uma doença, é o mal do século. Acomete pessoas que têm dinheiro, quem não têm dinheiro, quem é famoso, quem é anônimo, quem é rico, quem é pobre. A gente vê aí todos os dias, né? Casos envolvendo famosos, ela, o Whindersson Nunes, enfim, dentre outros casos. E serve até como um alerta para as pessoas em casa passarem a entender o que é a depressão realmente, que não é uma frescura, que às vezes não é só um estado de espírito, não é falta de força de vontade, não é fraqueza de caráter, não é nada. Ela já se sentiu impotente, falou, eu não vou assumir esse papel, a gente sabe que seria um dos grandes papéis da vida dela. Como ela é consciente em relação a isso, né? Porque ela se entrega, né? Uma novela de época. E aí ela fala, não, eu não tenho condições de fazer esse trabalho agora, eu prefiro não receber esse convite agora, não aceitar, e vou tocar minha vida e tentar buscar aí uma solução. A gente sabe que essas clínicas também têm esse papel, como o Lobianco disse, de tratar outras patologias, que não só o estado psíquico do paciente. Então eu acho que isso tudo é importante, porque às vezes a pessoa esquece de tomar o remédio, às vezes a pessoa está tão depressiva que não quer tomar o remédio. Claro. E acontece muitas coisas. E lá tem um monitoramento constante. E é importante esse acompanhamento. Todas as etapas são cumpridas, né? Tem remédios também que são limitados ao hormônio, que não pode atrasar, você tem que tomar no horário certo. Então precisa da supervisão, né? É importante essa supervisão da clínica nesse momento. É importante realmente. Tiago, Felipe... Olha, Sônia, eu particularmente acho que esse lance da depressão sempre parte de alguma coisa que aconteceu. Mas uma somatória de outras coisas que vão acontecendo, que é, na verdade, uma gota de água que vai caindo nessa caneca, a segunda, até que chega uma hora que transborda. E eu me lembro que a Júlia Gann, infelizmente, foi uma das atrizes que teve o seu contrato, também não renovado, daquele grande elenco da Rede Globo, que foi, ah, não, não está trabalhando muito, não, não é nossa prioridade. Então você vai deixando de lado. Então você percebe. Teve já um problema familiar. Pô, você sabe que a maior parte das mães, ela fica com o filho e aquela coisa. Mãe é acolhedora, é sempre, né? Aquela coisa de colocar sempre debaixo da asa. Tudo bem, você consegue controlar, você vai indo. Isso é bem antigo também, né? Mas você, num outro momento, você foca por um outro lado profissional. Você fala, não, peraí, esse aqui, não, deixa eu cair mais de cabeça no lado profissional. Passa um tempo, passa outro. E deve ser muito difícil, Sônia, você, num status de uma Júlia Gann, de uma atriz que é conhecida nacionalmente, que não tem nada mais pra provar pra ninguém, porque ela é a Júlia Gann, chegar e falar pra você, ó, deixa eu falar, não vamos renovar mais o seu contrato. Aí você olha pra trás e fala, meu, o que eu vou fazer agora se a minha vida inteira eu me dediquei à teledramaturgia? Ah, tem teatro, tem cinema? Sim. Mas não depende só de mim, depende também de uma outra série de coisas. Então eu acho que esse lance de você falar pra uma pessoa que já tem uma fragilidade emocional, ó, não vamos renovar teu contrato, eu acho que isso pode ser também um fator que dá uma balançada psicologicamente. Você fica, né? Você, né, a renda vem do teu trabalho. Se não querem mais você naquele trabalho, você fala, e agora? E as contas? Eu pago de que jeito? Como é que vai? Né? Porque a gente sabe que acumula. Então, eu não sei se vocês acham que isso pode ser um fator, mas eu particularmente acho que o fim de contrato pode dar uma balançada no emocional dessas pessoas. Felipe Campos, pra fechar? Sônia Abraão, eu acho que qualquer coisa que eu falar aqui, eu acho que, sei lá, eu acho que existe tratamento, já passei, passo pelo problema, faço tratamento até hoje. Eu acredito que o que tem que se fazer realmente é agora sair de circuito e se tratar, né? Então, achar as causas, nem a gente às vezes sabe qual é. Verdade. Então, fica reclusa, quietinha, daqui a pouco você volta, e com toda certeza, com mais sucesso, refeita, e se tratando aí, se precisar, pro resto da vida. Tá certo. Fecha o Lobianco, depois você volta com aquela bomba de ontem, que não deu tempo de falar, mas hoje ele fala, tem exame de DNA na parada, já já você fica sabendo. Diga, querido. Pois é, Sônia. Já já ou fala? Já já, já já. Você volta, a gente te chama, tá bom? Um beijo aí pro Lobianco, mas essa notícia que ele tem pra dar pra gente hoje ainda também é muito, muito, muito importante, tá certo? Bom, vamos já começar aqui a nossa roda da fofoca. Teve a história daquela moça que queria formar um grupo com as Paquitas, né? Tentando o nome Paquitas, a Daniela, né? Com o nome Paquitas, essa coisa toda. E vocês lembram que, justamente, pelo posicionamento do nosso programa, ela acabou desistindo, vai botar o grupo, né, adiante, mas desistiu do nome das Paquitas, porque essa história é da Xuxa. E a Xuxa conversou com a nossa repórter, Cintia Lima, a esse respeito. Então, vamos ver agora. Xuxa Meneghel entrando no evento. Uau! Que papo com ela, hein? Atendeu a imprensa com o maior carinho, como sempre, nos dando atenção, os fãs do lado de fora também. E falamos sobre tudo. Falamos sobre um assunto trazido no nosso programa, através do Alessandro Lobianco, que é justamente patente sobre o nome Paquitas. E, lógico, um assunto mais delicado ainda, dentro das Paquitas, que é a Ana Paula Pituchita. A gente também mostrou, através do Alessandro Lobianco, aqui no Atarde Soa, com exclusividade, uma situação terrível do Zé Roberto, ex-marido da Pituchita. E as declarações dele ao vivo, ó, vocês podem conferir. Ela falava super mal da Xuxa, que a Xuxa era um demônio. Aí eu falei, mas como é que pode? Se ela é tão ruim, e ela... Até então eu achava, mas depois que eu vi a posição dela, eu levei ela numa reunião da Xuxa lá. Caramba, você fala tão mal, você vai ter cara de pau de voltar pra falar com a Xuxa, uma pessoa que te faz tão mal? Aí eu... Eu não iria. Eu vi a atitude que a Xuxa tomou mediante a atitude ridícula que ela fez comigo. Então, eu imagino também que a Xuxa não falava com ela porque deve ter outras coisas que ela deve ter feito. Eu não sei te dizer, entendeu? De tudo que ele falou, do sentimento da Pituchita, ex-Paquita, pela Xuxa, a gente também perguntou sobre isso. E agora você confere tudo. E agora ela recebe o carinho de todo mundo, abraça todo mundo, e a gente registrou, Sônia Abrão. Flávia Noronha conseguiu realizar o sonho, e agora tá tentando fazer uma foto. Olha lá, registrado. Pronto, Flavinha. Gente, tô tão besta com essa mulher. A gente fica... Tem o magnetismo? Tem o magnetismo. Você grata, a gente sabe que você é, você não esconde isso, você tem a gratidão em você por tudo. Como é a sua fé? Então... Conversa com o papai do céu. A minha mãe... A minha mãe, ela ia ser freira, e aí o meu pai conheceu ela, ela era noviça, ela tinha três nós, no quarto nó ela ia ser freira. Então, antes dela ser freira, quer dizer, ela conheceu ele, a gente pôde nascer, né, obviamente, e a gente foi criado no catolicismo. Só que daí a minha mãe, pelo fato de eu quase ter morrido no parto, ela conheceu o espiritismo. Ela começou a ver que no espiritismo tinha coisas que falavam de outras vidas, e eu saí do meu corpo, eu quase naquela época morri, voltei, enfim, me deram extremação. E aí ela, como mãe, ela já ficou acreditando, tanto no catolicismo quanto no espiritismo. Cresci no mundo de fé. A gente nunca teve uma possibilidade de, não, ela dizia que era pra gente acreditar em Deus, algumas pessoas chamam de outro jeito, tal, mas ela nunca deixou de botar isso na nossa oficina, a gente a rezar. Vamos falar então em relação... A patente das paquitas, Xuxa, você sabe que recentemente houve uma briga na justiça por essa patente, que agora é sua. Não sei se você tem esse conhecimento que a Daniela Pereira desistiu. Na realidade, eu não me meto muito nessas coisas jurídicas, mas a única coisa que eu sei é que tem muita gente que quer tirar proveito do meu nome, da minha imagem, das pessoas que estão ligadas a mim, sejam paquitas ou personagens, ou coisas assim, há muito tempo. Eu acho que assim, eu acho que a gente tem mais é que tentar se acostumar com isso. Isso vai ser a minha vida, né? O esposo da Petuxita falou... É Roberto. ...que você sabia disso? Então, como eu disse, a gente tem muitas paquitas legais, a gente tem uma que de repente saiu do rebanho. O que a gente quer, o que a gente deseja é que ela ache o caminho certo. É a Petuxita. Tá aí, não é? Então, são as respostas da Xuxa. Muita gente, a vida toda, da carreira dela, quis tirar proveito das coisas que ela criou, da imagem dela, do nome dela, essa coisa toda. E em relação à ex-Paquita Petuxita, que ontem nós mostramos para vocês mais um capítulo dessa história, é o que ela diz, ovelha negra, né? Uma que se desgarra do rebanho. Então, quer dizer, saiu do rebanho. E o que eu entendi é que a Xuxa deixou... Ela saiu do rebanho. Sim. Elas têm umas legais e ela escolheu o caminho dela. Então, a gente torce que ela encontre a felicidade. O caminho dela, sim. Ela rompeu com a Petuxita. Então, ou seja, não traz mais para perto. Foi isso que eu entendi. Não, mas é isso mesmo. Ela já tinha rompido com a Petuxita mesmo. Naquele momento que a Xuxa se predispôs a dar um segurança para ela, até aí estava tudo certo. Sim. Porque ela estava participando na reunião das Paquitas. Ela ia dar o apoio total. A hora que ela percebeu que ir é ciladabino, é ciladabino. Estou fora dessa história. E está certa. Porque assim, olha, você geriu durante tanto tempo a carreira dessa pessoa. Ela está falando que foi agredida. O que eu posso fazer nesse momento como amiga? Tentar proteger ele. Vou tentar proteger. Eu tenho segurança. Eu posso mandar um segurança para você. Mas, tomando conhecimento dos bastidores, mudou completamente. Uma ovelha desgarrada, né? Não tem a música? Uma ovelha desgarrada, sentindo a falta da mãe. Então, ela saiu. Saiu correndo. Agora, ela não quer saber que volte para o rebanho, não. Exatamente. Ela só fala verdades aí. Pessoas que querem se aproveitar da história que ela criou, de tudo que ela faz. Eu vou lançar amanhã um grupo que eu vou chamar as boletes. Eu posso fazer com as boletes? Eu não posso fazer as boletes. Não pode. Com as chacretes. Não pode fazer com as chacretes. Pode fazer com as paquitas? Também não posso. Se quiser o dominó, também não pode. Não pode. Menudo. Não pode. É o baralho. O baralho eu vou criar. O quê? Baralho. O que é isso? Baralho. Tem dominó, tem polegar. Mas é o baralho. Não, Vlad, não pode. Olha, você sabe, você sabe que foi ótimo isso acontecer também porque ela falou eu não me envolvo nessas questões jurídicas, né? Mas tudo isso aconteceu por falta de amparo jurídico, né? Se tivesse com todas as... Acertado, as... Tudo é feito direitinho e preservado, talvez isso não teria acontecido. Eu acho que foi um vacilo no lance de marcas e patentes. Porque assim, meu, você imagina quantas coisas a Xuxa não tem registrada no nome dela. Sim, claro. E aí, não significa que o advogado que cuida disso pra você em 1983 tá contigo em 2019. Mas quem tiver tem que estar fazendo direito de trabalho. Alguém comeu bola no meio do caminho. Alguém comeu bola. Tipo assim, ai, não tem mais paquita então vamos deixar o Léo, entendeu? Vem um espertinho. Não pode. Não um espertinho, mas no caso a Daniela achou, viu a oportunidade foi lá e registrou e deu todo o rolo que deu. Mas então, se alguém tivesse se prevenido obviamente isso não teria acontecido. Eu lembro que quando a filha nasceu alguém saiu na frente e registrou o nome da menina pra uma marca de fraldas. Então, é muito complicado esse tipo de coisa. Tem que ter... Registrar o nome dela também no www.xuxa.com.br não podia. Não podia, não podia. Ela tem que pagar milhões. E ela pagou milhões, não foi? Porque existe o registro de domínio que é uma coisa. Registro de marca é outra. Se você registra o domínio primeiro você pode vender mesmo que esteja registrado a marca. E outra coisa, uma coisa é você registrar aqui no Brasil outra coisa é você patentear no mundo. E a Xuxa patenteou o nome dela mundial. Tá certo, né? Isso é muito caro. Bom, mas aí... Não, mas um cara registrou meu domínio quando eu ainda não tinha site e depois queria me vender por 50 mil reais. Ah, queriam, né? É. Pois não, não é isso. Você acha? Fiquei sem domínio. Nem outro. Você não vai dar uma grana dessa que você nem tem pra pagar essas coisas. A manchete é fiquei sem domínio. Hoje sou fera indomada. Apirma a Sônia Abraão no seu Atalha Sua. Olha aqui, gente. Então, as duas respostas da Xuxa sobre esses dois acontecimentos aí que renderam muitos comentários foram dadas aí à nossa repórter Cintia Lima. Agora, tem a polêmica que foi a história do Belo, a entrevista dele ao Pedro Bial no programa Conversa com Bial, onde ele agradeceu Viviane Araújo pelos anos que ela dedicou a ele enquanto ele esteve na prisão. e também ele falou pela primeira vez depois de mais de 20 anos sobre essa história da prisão dele, que ele disse que saiu de cabeça erguida, que até hoje ele não sabe, na verdade, por que ele teve que pagar essa pena. Vamos ver essas duas coisas pra gente comentar aqui, esses dois momentos. Vamos lá. Quer dizer, só pra terminar o capítulo prisão, que ainda bem ficou pra trás, mas o seu casamento não resistiu, o seu casamento anterior, né? Então, eu sou muito grato por tudo que ela passou, tudo que ela fez com certeza. Viviane, né? Porque a Viviane fez na minha vida, nesse momento, foi um momento tão importante, ela foi tão parceira, tão amiga, e sempre esteve ao meu lado em todos os momentos que eu passei naquela transição de prisão e Belly e tudo mais. E eu nunca tive a oportunidade também de fazer esse agradecimento. Tô aqui também fazendo esse agradecimento, porque a nossa vida segue de formas diferentes, mas com um capítulo lá atrás, eu sou muito grato por esse momento que eu vivi com ela. Foi importante. você falar isso. Então, respeito em Paris. Então, tá aí, né? Essa história de nunca tive oportunidade antes não cola. A oportunidade, a gente é que faz, tem coisas que são prioridade na nossa vida, que não era o momento em que ele se sentisse com vontade de fazer isso, ou quisesse fazer esse tipo de coisa. Agora, pelo menos, antes tarde do que nunca, o Belo vem e faz o agradecimento que ele deveria ter feito há muitos anos, né? Eu senti que o Belo não queria falar o nome da Viviane. Foi o Bial que colocou. que não é uma coisa legal. Ela, ela, ela. As pessoas têm nome. Exatamente. Eu acho que assim, é o que você falou, antes tarde do que nunca. E às vezes, a pessoa não se... Gente, o Belo, o Viviane Araújo, o Graciane Barbosa, não sou eu, não é Sônia Abrão, não é o Vlad, não é o Felipe, o Brasil inteiro sabe desse relacionamento, soube, acompanhou esse relacionamento, vocês são adultos o suficiente para entender que talvez hoje vocês não se falem mais, mas que um foi importante para o outro naquele momento. E todo mundo sabe isso. Então assim, não precisa esconder, não precisa omitir, não precisa deixar de falar o nome. A gratidão é a atitude mais simbólica e mais importante do ser humano. Então assim, seja grato sim. Olha, para mim foi importante naquele momento e está tudo certo. Mas eu senti que rolou uma força. O Vial também achou indelicado começar falando a ela, ela, tem nome, e o nome que o Brasil inteiro conhece além de tudo, mas mesmo que não conhecesse, a pessoa tem nome, tem que ser citada. Você sabe que a minha avó dizia o seguinte, ela falava assim, o ingrato não faz duas vezes. Então quer dizer, você pode fazer uma vez só. com ingratidão, você nunca mais vai poder fazer novamente, entendeu? Porque as pessoas vão realmente se afastar. Porque eu acho que a pior chave, eu acho que a pior história, o pior TNT, bomba que existe, é a ingratidão. Sim, é verdade. E ele, eu acho que se referia a ela, enfim, pra mim não valeu, porque eu achei que se eu não assisti, eu achei que tivesse vindo realmente do coração. E não veio, na verdade ele falou porque ele, pra ser politicamente correto, e por quê? Mas ela sim, foi chamada de cadeieira, porta de cadeia, lá, 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 aguentou firme, trabalhou, levava jumbo lá com foto, se expondo, enfim, tudo isso, pro bonitinho que tava lá cumprindo pena e depois que ele sai, enfim. Então pra mim, essa história não valeu. Pra mim, a Viviane ainda, pra mim, é a grande mulher, ela é incrível, eu acho que nessa passagem da vida dele, ela foi realmente a que ressuscitou e conseguiu fazer com que o Belo se permanecesse aqui, ela é a grande mulher da vida do Belo, isso com certeza. A gente não tá desmerecendo o casamento dele com a Graciane, nem desmerecendo a Graciane, mas graças a Deus, ela não precisa passar por tudo aquilo que a Viviane passou. Então a história de uma e de outra com o Belo é completamente diferente. Uma tá comendo o filé, a outra roeu os ossos, como diria a minha avó. Então a grande mulher aí nessa história foi realmente a Viviane, foi ela mesma. A Graciane Barbosa fez uma declaração falando que queria que os dois pudessem se reencontrar e colocar em pratos limpos esses 12 anos distantes. Seria muito bacana, porque são adultos civilizados e poderiam fazer isso se quiserem. Se quiserem. Quando a gente quer, você pode fazer. E não tem também nada dessa história de Graciane Barbosa ser amante do Belo, como a Fernanda Gentil falou. Eu acho que não precisa não, ela já fez o que tinha que fazer. Eu também acho que não precisa, essa história já está concluída. Faltava um reconhecimento, veio o tardio, mas veio e Viviane Araújo falou sobre isso com o nosso repórter Grupo Tala. Vamos ver agora. Agora eu quero ver isso pra lá. Viviane Araújo literalmente parou um shopping aqui no centro de São Paulo. Ela marcou presença em um desfile de moda e conversou rapidamente em meio a um tumulto muito grande com a reportagem do nosso programa. falou sobre os preparativos para o carnaval do ano que vem e é claro que nós demos uma pincelada nas declarações que o Belo deu a respeito dela no programa do Pedro Bial. Todos os detalhes dessa entrevista vocês conferem a partir de agora. Vivi, onde você chega é esse frisson, tem fogos, tem todo esse tumulto. Legal sentir o carinho do público, né Vivi? Que delícia, que delícia. É muito bom isso, é muito gratificante esse carinho mesmo que a gente recebe. Agora o final do ano está chegando, já planejou suas férias, já tem um destino que você fechou. Ainda não, ainda não, mas vou planejar. Eu não sei, eu estou trabalhando muito também, mas eu acredito que o Réveillon de repente eu dei uma descansadinha, eu dei pelo menos uma semaninha. Preparação para o carnaval, final de ano a gente sabe a Vivi é pós-graduada em carnaval, sabe tudo, começa já a fase de preparação de dieta, escolher o figurino. É, já, já, já vi figurino, a gente já está em processo já de material e ver, eu quero ver se eu consigo fazer tudo bem adiantado, né? Para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, Vivi, você deve ter acompanhado o que o Belo disse com muito carinho, com muito respeito de você no programa do Bial, que ele tem muito carinho, muita gratidão pelo que você fez com ele na época em que ele esteve detido, enfim, o que você pode comentar dessa declaração do Belo? Ai, olha, sinceramente, eu tenho o meu sentimento, o que eu vi, o que eu passei, e ele tem o dele, e eu prefiro não falar, eu prefiro realmente esquecer essa fase da minha vida. Mas te pegou de surpresa essa declaração do Belo? Surpresa? Ai, gente, eu não tenho o que falar mesmo, sabe? De verdade, não tenho. Obrigado, viu, querida? Obrigada. Tá isso, né, Abraão? Vivi Araújo, abraçada, literalmente, pela galera aqui, em um evento aqui no Brás, bateu um papo, rapidamente, aqui com a reportagem, do Atarde é sua, não quis muito conversar das declarações do Belo, e eu encerro nossa matéria, por aqui, Bruno Tálamo, A Tarde é sua. Mas, pra você dar uma resposta, não precisa de muitas palavras, né, ela não precisava falar cinco, dez minutos a respeito, ela disse o fundamental, eu prefiro esquecer essa fase da minha vida, então não tem o encontro que você quer. O silêncio também é uma resposta. Sim, mesmo, e nesse caso, nem foi o silêncio, ela disse com todas as letras, eu prefiro esquecer essa fase da minha vida. Viviane saiu do grupo. eu responderia de uma forma tão prática. Só ficou a Bela e a Graciane, aqui, ó, Viviane. Viviane saiu do grupo. Só foi mais batata doce. Eu responderia de uma forma muito prática, eu falaria o seguinte, olha, Deus me abençoou tanto, me colocou aonde eu queria estar, tô com as minhas contas em dia, pagas, não tô devendo absurdoamente nada pra ninguém, então ele é que segue a vida dele e eu seguirei a minha feliz, entendeu? Ah, entendi. Ele que é inferno. Ele que é inferno. É isso que ele quer. Mas você viu que ali não vai ter encontro, de jeito nenhum. Não vai. Eu acho também que já passou, alfinetaram muito a Viviane Araújo, azucrinaram muito a vida dela nesse tempo todo, por conta dessas histórias, foram, sabe, aquelas coisinhas, então chega, acabou, já foi, ele tá lá, ela tá na dela. Eu tenho meu sentimento em relação a isso, essa história tá guardada com ela. O público sabe. E agora chega. Quando ele fala, foi uma surpresa, ela não quis nem falar a respeito. Surpresa. Surpresa. Tipo, ela deve ter pensado, demorou tanto. É, exatamente. Agora também, veio numa hora em que ela já não dava mais importância pra esse tipo de coisa, mas em termos pro público, eu achei que foi importante ele ter falado, um reconhecimento sempre é um reconhecimento, né? Olha, daqui a pouquinho, eu vou dar recadinho agora, é isso, Marmito? Vou dar um recadinho, mas daqui a pouquinho a gente volta direto pro Rio de Janeiro com o nosso repórter Alessandro Lobianco, porque ele tem essa história, essa bomba pra contar pra gente e tem mais também um outro capítulo da história da Pituchita, o que o ex-marido dela fez de ontem pra hoje, as medidas que ele tá tomando ainda em relação a tudo que aconteceu. Então já já o Lobianco volta com isso. Dor de cabeça, né? Dor de cabeça. Daqui a pouco, buchichos, daqui a pouco, bafões e daqui a pouco, Tiago Rocha sabendo de tudo. Você não tá sabendo, mas ele tá. E aqui a gente também está, porque o Paulinho traz pra gente a coleção Santa Dulce dos Pobres. Exato, Sônia. Olá, boa tarde, boa tarde pra você. Sônia, ontem foi um sucesso. Ah, eu imagino. Todo mundo querendo essa imagem maravilhosa da Santa Dulce dos Pobres. Eu acho que todo brasileiro tem que ter a única Santa brasileira em casa, né? E é por isso que nós estamos retornando hoje com realmente um preço muito especial pra você comprar. Olha isso, gente. Que preciosidade essa Santa. É maravilhosa, gente. Olha que imagem maravilhosa, né, Sônia? Olha os detalhes do rostinho, ela segurando os mais humildes nas mãos, porque ela é a Santa, chamada Santa Dulce dos Pobres. É uma imagem resina importada. Gente, a qualidade é única e realmente vai ser bênçãos na sua casa e na sua vida. Essa é a imagem da nossa querida Irmã Dulce que se tornou a primeira Santa brasileira Santa Dulce dos Pobres. Comprou a Santa? Olha que legal. Vou te mandar esse medalhão aqui, ó, de Nossa Senhora da Aparecida. Que tá todo mundo amando, né? Maravilhoso. Banhada a ouro com cristais e não para por aí, Sônia. Essa imagem que eu falo que é a mais bonita que eu já vi de Nossa Senhora. É também, eu concordo com você, Paulinha. A mais bonita, gente. Então, olha, com pedras cristalinas, pérolas sintéticas, renda guipir. Aqui, ó, você vê toda ladeada com cristais esvarovs, que a coroa é banhada a ouro com cristais. Agora, vamos fazer o seguinte? Hoje, as 200 primeiras pessoas que ligarem vão continuar com aquela promoção especial. Você liga, compra, paga somente no cartão em 12, parcela sem juros, com frete grátis para todo o Brasil. Depósito, também, à vista, tem um descontar-se, mas hoje é o último dia. Então, corre para o telefone só as 200 primeiras, Sônia. Só as 200 primeiras, hoje é o último dia mesmo. Então, 0800-300-5555. Santa Dulce dos Pobres é a coleção. E você também leva a imagem riquíssima, linda, de Nossa Senhora Aparecida e da Santa Dulce. Ela é perfeita. A expressão dela impressiona a gente. Aproveita que o preço é especial. Exatamente. Volto já. Muito obrigada. Até daqui a pouquinho. E agora eu vou conversar com a Lívia. Está bom, amor? Tudo bem, Sônia? Boa tarde. Estou ótima. Olha aqui, hora de você começar a se cuidar. Vamos queimar essa gordurinha localizada, diminuir as medidas mesmo, né? É verdade. E a gente está aqui para te auxiliar a eliminar essa gordurinha da barriga, os flancos, que marca na roupa. Você senta, fica tudo assim marcadinho. A gente fica meio sem jeito. Não tem como disfarçar. Não tem. É horrível mesmo, gente. Mas olha, a Deline Acorpus tem a solução que você estava esperando para chegar no verão com a cinturinha fininha, barriga zeradinha, porque ela tem uma tecnologia que vai ativar a circulação de toda a região, fazendo com que essa gordura vá embora. É menos 8 centímetros de gordura. Isso é menos 2 números no seu manequim, rapidamente, logo no início do tratamento. Então dá tempo de chegar no verão ainda com o corpo que você sempre sonhou e o melhor, fazendo economia. Claro. Hoje tem promoção especial. Já liga, 0800 208 9410. Você não paga para ligar, pode ser do seu celular. Você vai adquirir o kit completo de tratamento Deline Acorpus com 80% de desconto. Esse é um desconto real, Sônia, tá? E aí a gente vai oferecer o quê? Mais 100 kits para que você ganhe a segunda sim. Então as 100 primeiras pessoas vão ganhar a segunda Deline Acorpus com a mesma tecnologia, o desconto, ganha o relógio, o frete grátis e ainda parcelamento em 10 vezes sem juros. Tá vendo? Tudo isso para você. Só facilidade. Você começa a se cuidar, vão perder essa gordurinha, diminuir a medida, reconquistar sua cinturinha. É só você ligar agora no 0800 208 9410. Ou acesse o site também é ótimo, delineacorpus.com.br. E aí, ó, peça a sua Deline Acorpus, vai tudo isso que a Lívia te mostrou. E aí, adeus barriguinha. Você consegue, não é, Mel? Você pode. Exatamente. Obrigada, Sônia. Bom, olha, a história da Pituchita, a gente vai precisar de mais um tempo para confirmar umas informações. Então, agora, a gente vai falar mesmo da história que requer um exame de DNA. Mas antes de falar com o Alessandro Lobianco, chega a informação do site Aravip, que morreu a mãe da Mari Alexandre, da atriz Mari Alexandre. E ela dizendo como dói. Ela usou as redes sociais hoje, para dar uma triste notícia e também agradecer todas as mensagens de carinho que ela vem recebendo após o falecimento da sua mãe. E ela diz, num clique em que aparece dando um selinho, a Mari lamentou a saudade que a sua mãe vem causando, informando que ela faleceu no último dia 12. Quer dizer, faz três dias. Ela faleceu no dia das crianças, no dia de Nossa Senhora Aparecida, para sofrer um infarto depois do banho. E a Mari Alexandre diz o seguinte, quero agradecer de coração todas as mensagens de carinho. Muitas pessoas me perguntaram como foi. A minha mãe tinha Alzheimer, mas se encontrava até que bem nos últimos dias. Mas eu acredito que com tantos medicamentos e algumas coisas que aconteceram que não vem ao caso comentar, o coração dela não aguentou e no dia 12 de outubro de manhã, depois do seu banho, ela teve um infarto. tentaram reanimá-la por uma hora mais ou menos, mas ela não reagiu e veio a óbito. Foi uma passagem tranquila, porém não esperada. Eu jamais queria ter recebido aquela notícia. Mas a vida nos prega surpresas, umas boas, outras nem um pouco interessante. A única coisa que sei é que ela foi ao encontro dos nossos irmãos que se foram tão precocemente e também o meu paizinho lindo, também seus pais que ela tanto amava e falava com tanto amor. Deus a recebeu de braços abertos e agora ela está olhando por nós como sempre fez aqui, disse a Mari Alexandre nessa foto aí, nesse clique comovente dela com a sua mãezinha, que a mãe descansa em paz e que ela tenha forças agora para viver com essa saudade. Beijo, viu Mari? Beijo, beijo. Bom, agora vamos lá para o Rio de Janeiro? Vamos aí com o Alessandro Lobianco. Qual é essa história? Que caso de DNA é esse? Olha, Sônia, a gente está falando daquela previsão que na matéria que a gente deu aqui com exclusividade sobre o aparecimento do suposto filho do Mussum, eles tinham... Mais um. Isso, eles tinham naquela época a intenção de fazer o DNA na semana passada, né? De qualquer maneira, essa era a vontade do Igor Palhares, que é o suposto filho, e da mãe dele, a Denilce. E a gente confirmou agora, Sônia, que o exame foi feito sim. Foi feito? Foi feito na última sexta-feira, foi feito numa clínica aqui em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Foi feito com o irmão, o filho mais velho do Mussum, que é o Augusto. Com o Augusto. E não foi feito por fio de cabelo, foi feito por uma técnica mais moderna, que é a coleta direta do exame de sangue. E com isso, o resultado é apresentado mais rápido, com menos de 15 dias. Então, a estimativa, Sônia, é que amanhã, ou mais tardar, na quinta-feira, o exame já esteja pronto. A gente já tem o resultado aí pra dar pro Brasil inteiro. Ou amanhã, ou na quinta-feira. Certo. Tentamos fazer um contato com o Igor pra saber a expectativa e tal, mas ele e a família estão optando por não falar nesse momento, porque como me foi passado, como eles já deram uma entrevista descortinando todo o caso, eles querem voltar a falar de forma oficial agora, quando o rótulo do suposto filho já estiver afastado aí, de acordo com a esperança que eles têm aí do resultado, na abertura do envelope aí do DNA, a partir de amanhã, ou no mais tardar, na quinta-feira, senhora. Quer dizer, a próxima entrevista ele já quer que seja como filho do Mussum, não tem mais essa história de suposto filho, porque eles têm 100% de certeza que o resultado do exame é positivo. Muito legal, o Augusto, o filho mais velho do Mussum, já passou por essa história com o Mussumzinho, mesmo assim, não se negou, foi lá, fez o exame, se submeteu a esse exame. Eu imagino o cansaço do Augusto de ter que enfrentar esse tipo de situação. De novo. Depois, partilha de bem, que foi outro desgaste, mas graças a Deus tudo se solucionou em relação ao Mussumzinho, quando você pensa que a história acabou, não, vem mais um suposto filho, mais um exame de DNA, não deve ser fácil para ele realmente, mas foi lá e fez a parte dele, isso é importante, porque as pessoas têm direito a saber a sua origem ou a confirmar aquilo que eles já sabem, como origem, então acho que é muito honesto, é muito digno esse tipo, muito digno a esse tipo de atitude mesmo. Fala, Lobiano. É verdade. E olha, Sônia, a gente conseguiu agora confirmar informações aqui exclusivas em primeira mão sobre o que resultou aquela movimentação da Ana Paula com o Roberto na delegacia. Agora já dá para falar isso? Já, 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 está confirmado já e o seguinte, Sônia, a justiça concedeu para a Ana Paula a medida protetiva, a partir de hoje o José Roberto, ele está novamente proibido a se aproximar da Ana Paula, a falar com a Ana Paula, entretanto, a juíza, ela não proibiu o José Roberto de entrar na casa dele. Agora, o que pode ter acontecido, Sônia? Eu verifiquei aqui que o boletim de ocorrência que a Ana Paula fez, ela não colocou o endereço da casa do José Roberto, ela colocou como residenciada em outro endereço. Mas ela sempre faz alguma coisa, né? Eu tentei entender o porquê que ela fez isso, de acordo com o advogado do José Roberto, ela estaria tentando fazer uma pegadinha, porque a partir do momento que ela omite o endereço que ela está nesse momento no boletim de ocorrência e dá um outro, é esse outro endereço que foi atrelado ao Roberto não poder comparecer mais também, não a casa dele. Então, ele poderia fazer confusão, voltar na casa dela uma vez que ela já deu um outro endereço no boletim de ocorrência, ela está lá e ele ser preso. Então, agora, nesse momento, o advogado do José Roberto pediu uma reintegração de posse de forma judicial mesmo, para que ela deixe a casa no prazo máximo de três dias, alegando, inclusive, que ela mesma colocou no boletim de ocorrência que ela não tem residência lá. Então, se foi uma estratégia para ela para que ele fosse lá, acabou sendo um tiro no pé, porque isso está sendo concedido e está sendo aceito essa ação de reintegração de posse, o pedido de reintegração de posse para que ela saia da casa no prazo máximo de três dias. Meu Deus, mas que coisa! Quer dizer, ela consegue a medida protetiva, mas ela dá um outro endereço de onde ela mora, talvez para atraí-lo até lá e aí ele seria preso, né? E deixa o endereço da casa dele como sendo só dele mesmo. Então, aí ele tem direito a essa reintegração de posse. É muita coisa louca nessa história, né, Alessandro? É, mas agora o José Roberto, ele trocou de advogado de ontem para hoje. É mesmo? É, ele trocou de advogado porque, na verdade, ele descobriu uma coisa, Sônia, que deixou ele depressivo. A medida protetiva já esperou, tinha esperado em 90 dias. Três meses depois já tinha esperado e ele esperou oito meses sem necessidade. Depois de três meses, a Ana Paula estava recorrendo da medida, ele já poderia ter voltado e os advogados dormiram no ponto. Ele ficou uma fera, optou por trocar de advogado de ontem para hoje e parece que agora esses advogados, esses novos advogados, eles estão muito firmes nesse caso, Sônia. Tá certo, então, vamos esperar, né? Que situação complicada, né? Comenta os dois casos. A pessoa tem um endereço e passa ao outro. Não dá para entender qual é a manobra. É, parece que é para criar uma cilada, né? Porque tudo que a gente tem visto... Parece uma armadilha, né? E as coisas estão da mesma maneira. A gente tem visto que as coisas continuam, aquelas informações infundadas, que acabam... Desencontradas, não verdadeiras, é muito complicado. E com relação, eu achei nobre a atitude do irmão, deveria ser usual, né? Sim. Deveria ser comum, mas a gente sabe que em se tratando de questão de herança, tudo isso, as pessoas acabam... Reconhecimento de paternidade, né? Fazendo justamente o contrário, dificultando a situação. Então, que bom que isso aconteceu e que possa acontecer com outras pessoas também. Exatamente. Vamos aguardar para saber o resultado do exame, né? Que o Igor já sabe, segundo ele, e a mãe dele, esse resultado. Eles já sabem, é filho do Mussum? Sim. Mas oficialmente, ainda precisa haver esse reconhecimento. Fala, Tiago. Tem que fazer o exame, não pode dizer não, é muito claro, todo mundo sabe, não pode dizer não, tem que falar e faz. E assim, quanto mais desenrolar, mais fácil. Mais rápido, né? Porque a gente está vendo essa história de justiça. As novas técnicas agora, já com o exame de instante, sangue mesmo e pronto. E eu quero acreditar do fundo do meu coração que justiça é justa, cara, porque eu não estou vendo isso, pelo menos no caso da Pituchito. Porque assim, gente, olha, qualquer pessoa consegue olhar e ver. E a gente sabe que além do desgaste emocional, gente, isso é um desgaste financeiro, porque advogado não trabalha de graça. Não mesmo. E essas, sabe, você saiu da tua casa, você tem que ficar em algum lugar e esse algum lugar também custa. Você precisa montar lá. Então assim, eu de verdade, eu gostaria de acreditar que a justiça é justa. Justa. Muito demorada, você tem várias brechas que você pode se aproveitar e quando você vai ter o veredito, muitas vezes, você não tem absolutamente mais nada para se resguardar. ela é justa, porém cega. Então, como falam, que a justiça é cega. Então, eu acredito que, olha, eu sou super contra você fazer justiça com as próprias mãos, mas eu não sei se eu teria a mesma paciência que esse cara está tendo. Eu não teria. Eu já teria me invadido. Eu já teria me invadido. Barraqueiro. Eu já teria me invadido. Só porque ela te odeia? Não, desculpa. Não pode. Com ela é isso. Eu quero, enfim. Agora, na minha propriedade, eu já teria invadido e já estaria morando lá. Você já teria perdido todos os seus direitos. Porque você só teria conquistado a sua vida. Direitos, direitos dos nós. Você não pode fazer as próprias leis, sabia? Não, eu não posso. Mas ser tripudiado em cima do que é meu ou todo mundo pode? Mas é por isso que eu estou falando. Mas é por isso que ele está na batalha. Por isso que ele apelou para a mídia. Ele está contando a história dele. Por isso que o Lobianco foi com ele até a casa para mostrar que não era uma invasão. Ele está fazendo todos os passos. Está tão complicado que ele teve uma atitude extrema. Porque tem o filho dele também. Enquanto isso, ela vai ficando, vai usufruindo, vai fazendo a piscina, acabando com a casa. Destruindo tudo que ele tem lá dentro de mercadoria. Todas as... Tudo que ele deixou. Nem quero falar a acusação para não prejudicá-lo, mas também o que ele deixou claro aqui no programa. O que é isso? Agora o rapaz fica sem aonde morar por causa que a bonita, que a única coisa que sobrou na vida dessa mulher foi um uniforme e um chapéu de soldadinho de chuve. A Xuxa não tem nada a ver com isso. Foi a única coisa que ela tem. Não tem nada a ver. Não, estou falando do uniforme, da Paquita. O uniforme é da Xuxa. A única coisa que sobrou para ela foi o uniforme e o chapéu de soldadinho. Deixar, né? É, eu vou falar. Bom, obrigada, Lobianco. Valeu aí, tá? Muitas notícias importantes. Continuidade aí dos casos que você tem trazido aqui ao programa e o público merece toda, né? Essa explicação completa com começo, meio e fim, como você sempre tem feito. Suas redes sociais, por favor. É, Alessandro LB no Twitter e Alessandro Lobianco no Instagram, Sônia. Obrigado. Obrigada, até amanhã com mais bombas do Lado Carioca da Tarde a Sua com Alessandro Lobianco. E agora, eu vou conversar com a Paulinha, tá boa, querida? Tudo bem, notícia boa por aí quando a Paulinha aparece no nosso programa porque agora esse programa vai dar o dobro de audiência e a Plano e Plano vai dar o dobro de vantagem pra você porque é o subsídio em dobro da Plano e Plano então não peca tempo já vai ligando 32303096 e funciona assim o valor que você conseguir do Minha Casa Minha Vida a Plano e Plano também te dá dobrando o seu subsídio é ou não é, Paulinha? Ótimo, né? Maravilhoso, né? Muito bom, conta. É isso mesmo, boa tarde pra você aí de casa. Olha só, gente, são apartamentos de um e dois dormitórios a partir de 146.900 reais nas melhores regiões de São Paulo e você ainda pode parcelar a entrada em até 30 vezes e a documentação sai de graça e além disso eu sempre falo, né, Sônia? São apartamentos lindíssimos que já vem com tudo área de lazer completa chupasqueira, salão de festa, brinquedoteca, espaço fitness e muito mais pra você, viu? E já vem com o piso completo, Sônia. Olha que barba, né? O apartamento todo, gente. Então aproveita, pega o telefone e vai ligando agora no 32303096 porque é somente essa semana até domingo. Só essa semana. aproveita porque aluguel nunca mais, né, Sônia? Nunca mais todo mundo sonha com isso, né, gente? É só com a Plano e Plano que você tem o dobro de vantagem. Mas corra, viu? O subsídio em dobro da Plano e Plano é só até domingo. Nas lojas da Plano e Plano não perca mais tempo. Então ligue agora e descubra a loja mais próxima de você. Através desse telefone você fica sabendo 32303096. e o subsídio em dobro é na Plano e Plano e vale a pena, viu, gente? Vale sim, com certeza. Nunca mais, né, Sônia? Claro, é Plano e Plano. Beijo, querida. E aí, Lívia? Vamos falar de Adéria e Fix. Pessoal amou essa novidade porque se você usa prótese dentária esse recadinho é pra você. Que tal se ver livre daquele sofrimento na hora de mastigar e aquela insegurança na hora de falar? Não é bom demais? A Lívia te explica, né, Lívia? Ô, Cê, eu tô aqui, ó com o sorrisão no rosto feliz da vida pra falar de Adéria e Fix que é o creme fixador de dentadura que vai devolver pra você qualidade de vida. Ele tem uma fórmula ultra adesiva, Sônia que garante a fixação por até 12 horas. Ele também aumenta a força da sua mordida e evita o acúmulo de alimento entre a gengiva e a dentadura ou a prótese evitando mal hálito inflamação na gengiva e aí, gente, é consequência alegria, né? Segurança na hora de falar de mastigar praticar atividade física namorar não vai mais precisar ficar escondendo aí o sorriso, né? com a mão com vergonha nada disso a gente quer você feliz da vida mas a gente quer você seguro e seguro então pode confiar que a Adéria e Fix vai valer a pena o seu sorriso vale muito e agora vai custar bem pouquinho com a Adéria e Fix ou pelo telefone 21-355-5000-00 a Adéria e Fix mais segurança e conforto pra mastigar e falar o dia todo não é mesmo, Lívia? é isso mesmo então vamos lá sorria todos os dias a Adéria e Fix tá aí pra isso, né? beijo meu amor Departamento de cobrança da tarde é super informa ai, ai, ai dona Sônia Maria é você? eu está perguntando cadê o jantar e se você recebeu os colares que ela mandou pela Cíntia sim, sim achei lindoso eu vou pegar lá no camarim vou mostrar aqui pra vocês o presente que a Simone me mandou muito lindo e o jantar vai ter e você sabe disso eu preciso sair dessa geladeira além da saudade eu preciso sair dessa geladeira grife, filamoria não tem mais nada tá ótimo beijo se olha que foto é aquela com aquele bumbum perfeito, né? nossa, arrasou a Simone arrasando o corpo passa aí, viu? a gente vai mostrar a foto já e já bafão de Felipe Campos já olha só 4 e 11 pois é olha só antes disso você me segue aí Felipe H. Campos é meu Instagram e Felipe Campos oficial meu canal do YouTube tem hoje já vídeo novo então corram lá que vocês vão ficar sabendo de tudo eu vou lá buscar o colar tá bom, fica a vontade tá bom, fica a vontade pois mesmo a Sônia também fica a vontade vai lá fica a vontade vai lá pois é é assim é nesse espírito fraterno que nós fazemos o A Tarde é Sua pra vocês olha só gente é o seguinte ontem consegui falar com ela Sabrina Sato em Cannes ela tá lá em Cannes e eu liguei pra Sabrina eu falei que história é essa 400 mil reais na festa da Zoe 500 convidados eu não tô sabendo de absolutamente nada você não me falou nada você não me passou uma informação um brigadeiro você não me falou de um brigadeiro eu liguei pra Sabrina bati um papo com a Japa e a Japa falou absolutamente tudo inclusive tem um audiozinho dela também que eu vou mostrar pra vocês e não é bem assim gente como foi divulgado tá enquanto não está absolutamente nada fechado a Sabrina está com a Karina Sato em Cannes arrumando formato pro programa dela na feira lá de formato na feira de formato que tá tendo e aí ela ela junto com a Karina estão vendo estão pesquisando alguns formatos para o programa dela de domingo será os domingos mas ela não sabe quando então assim e nem se terá o nome domingo show né o que a Japa me disse ontem é o seguinte Fê tudo que falarem sobre a festa das oi e o meu programa de domingo é especulação porque a festa não está fechada não tem valor de 400 mil reais não vai ser realmente lá no nacional informação da revista veja são paulo então a revista veja porque ela disse que não está nada vai custar mais nada fechado na verdade o que está fechado é só o local agora essa história de 400 mil enfim de 500 convidados ela falou eu não estou sabendo de absolutamente nada então assim isso inclusive foi o que a Sabrina me disse e ela mandou um áudiozinho também tem áudio então vamos ouvir o lado da Sabrina dessa história festa de primeiro aniversário da Zoe por enquanto não tem nada confirmado 500 convidados 400 mil quase mil reais por cabeça 400 mil 400 mil no clube nacional no Pacaembu aqui em São Paulo ela não confirma nada disso e dá um outro lado dessa história depois do áudio gente eu vou fazer uma revelação bombástica sobre a Sabrina eu perguntei se eu poderia falar ela falou pode com exclusividade pode falar maravilha Sabrina vale dizer também que vai estar no Teleton hoje inclusive teve coletiva do Leti os dois da Record TV estão confirmadíssimos no Teleton em novembro vamos para o áudio da Sabrina então falando essa história do aniversário da Zoe um aninho vamos lá eu vou ser muito sincera com você assim eu eu queria fazer uma festa para a Zoe como gratidão a tudo que ela me deu de melhor desde que eu engravidei desde que ela resolveu virar o mundo assim sabe para a gente comemorar e para apresentar ela para as pessoas que eu amo como você pessoas que fazem parte da minha vida que não conhecem ela porque eu não tive a oportunidade de apresentar ela para todo mundo aí eu falei eu vou fazer um festão por outro lado também eu penso que ela tem que se divertir nessa festa ela tem que ficar à vontade então assim eu fico com será que eu faço a festa será que eu não faço vamos fazer assim vamos fazer assado então toda hora eu estou pensando nisso esses detalhes eu te falaria claro como sempre eu te falei minha vida é super aberta assim mas é é muita especulação assim nem eu eu fiquei assustada com o que eu li tá aí então Sabrina não tem nada confirmado ela quer sim fazer um festão mas por enquanto ela não sabe porque ela quer que as oi também se divirta sempre tem um cantinho para os bebês porque eles ficam na boa não posso falar essa com um aninho já sabe também sabe nada sabe sabe nada eu não lembro sabe nada mas a oi sabe não sabe para Paris não sabe para semana de moda em Veneza olha só a oi para ir lá para Veneza para Paris ela soube rapidinho não soube nada lógico que sabe agora a revelação bombástica bomba 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 mas com essa bomba aí é isso aí é chocolate Sabrina Sato me disse com exclusividade ontem que graça ai eu queria tanto não irmãozinho pra zoa o Felipe você não vai falar o que ela já falou no áudio porque no áudio ela já deu a entender que desta vez graças a Deus pela primeira vez na vida você vai ser convidado para uma festa ah é verdade não é isso né é verdade até que enfim uma festa de mil por cabeça até que enfim graças a é pra glorificar de pé igreja é pra glorificar de pé é pra glorificar de pé até que enfim parabéns parabéns um milagre de ser convidado obrigado obrigado agora até que enfim ele é convidado pra uma festa agora só vai faltar o encontro com o Gugu ah não isso faz parte da minha vida Gugu olha eu quero conhecer você pessoalmente ele não quer que você canta com ele ele não vai falar eu quero conhecer te dar um abraço e ele tá hoje ele vem de pintinho amarelinho ele vem de pintinho amarelinho ó e aí e aí foi não voltando a história da Sabrina a bomba a bomba a bomba estourou olha só é Sabrina me disse ontem conversando comigo que ela pode falar já pode mas por que você tá querendo por que não tem mais bomba acabou o estoque de bomba é não tem mais já soltou duas tem mais bomba só estralo que é outra bomba é isso aí olha terceira olha aí é o seguinte a Sabrina me disse que além da festa da Zoe perguntei como ela tava ela falou que ela está super feliz com o Duda tá como que tá essa questão dele gravando lá no Rio de Janeiro aqui ela falou Fê tá tudo em ordem nossa família tá abençoada nossa família tá incrível e Sabrina Sato disse que depois do carnaval ela quer fazer o que? uma festa de casamento e vai casar com o Duda Lágris vai casar com o Duda Lágris muito bom viva Sabrina ela vai vai casar Sabrina vai casar quando vai ser? depois do carnaval quando é carnaval? fevereiro que legal então vai casar ela falou que ela está super animada já está meio que articulando tudo porque ela quer casar o ano que vem fazer a festa faz muito tempo que ela fala desse casamento pra mil convidados ainda é pra mil convidados tá vendo? aí eu falei você vai fazer no Rio e no São Paulo? não não dá Felipe não dá aí eu peguei faz um sambódromo e não artista é verdade porque pra mil convidados é uma bateria concreta tem muitos artistas a ala dos padrinhos a ala das gaianas vai as crianças a ala da comunidade japonesa a diretoria a diretoria a velha guarda a ala da redonda é pra o filho ver a noiva a ala de fônica a dona filha do carro do Dórico vai passando vai passando vou levar pro Rio de Janeiro vai de novo então aí aí tem essa questão aí ela falou que não ela vai casar aqui em São Paulo vai fazer um festão ela o único problema é que a Sabrina falou assim eu conheço muita gente eu vou ter que convidar muita gente ela já tinha falado eu falei mas tem todo mundo querendo fazer teu casamento então pode casar à vontade pode comida não vai faltar bebida não vai faltar chuxi vai ter chuxi se a festa foi 400 mil imagina o casamento imagina o casamento pois é vamos aguardar o Brasil inteiro vai querer ver o casamento de Sabrina Sato e Duda Nagli tá aí mas ó vou dar só esse recadinho aqui a gente volta lá tem mais bombas pra vocês mas agora nós vamos falar de Delinea Copos não é gente? a cinta modeladora mais famosa do Brasil porque ela funciona é simples assim não é mesmo? é verdade todo mundo vai querer saber onde você usou o que que você usou na verdade pra eliminar essa barriguinha que tanto incomoda muito gente e aí você fala assim com orgulho Delinea Corpus pode apostar nesse produto que vai fazer a diferença como é que vamos usar Delinea Corpus? você vai receber o kit completo na sua casa vai passar o gel redutor que é esse aqui super potente vai colocar a cinta direto na pele por baixo da roupa e aí ó ela já vai modelar o seu corpo na hora tá vendo? e aí vai ativar a sua circulação fazendo com que essa gordura que você tem acumulado em toda a região abdominal vai embora é como se você fizesse uma drenagem linfática todos os dias onde você estiver e aí é bom pra sua postura também aí levanta um pouquinho os seios ela já vai ajustar tudinho e aí muito mais que isso gente vai fazer você eliminar a gordura localizada porque tem tecnologia esse é o grande diferencial e outro grande diferencial Sônia é a promoção presta atenção gente você que assiste o programa da Sônia tem 80% de desconto é um desconto exclusivo pra TV é só ligar agora 0800 208 9410 kit completo com 80% de desconto tem 150 kits liberados pra você ganhar a segunda sim testa presente ganha o relógio paga em 10 vezes sem juros e o frete ó de graça pra todo o Brasil exatamente quer coisa melhor gente vai descuidar vai ter o corpo que você tá querendo ligando agora 0800 208 9410 ou acesse o site delineacorpos.com.br peça já a sua delínia e diga mesmo adeus barriguinha é o que todo mundo quer principalmente no verão tá vendo vamos nessa até olha aqui buchicho de Vladimir Alves chegou 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 também chegou lá na hora ó aí é a hora já é a hora ah sabe o que tem lá no meu Instagram é arroba Vladimir Alves no Instagram tem uma famosa que ela tá procurando um namorado ela falou que não tem problema ser gordo magro loiro moreno não tem problema desde que seja rico na roupa Vladimir Alves sacanagem se você for milionário me segue se for pobre também me segue mas ela só quer rico entendeu Cid Moreira o problema é com ela tá bom falou falou Cid Moreira falou sou nebrão pra você o meu boa tarde boa tarde beijo Cid olha não sei se a tarde vai ficar tão boa assim porque nem vem botar a leia na nossa tarde olha eu acho que o Felipe já estourou todas as bombas não sei se tem mais tem uma tem mais tem uma bomba o que aconteceu André Marinho o cantor que era o ex-bross que era do bross do cupim na mesa gravou esse vídeo da traição da drica e falou que vai processar todo mundo que ele não quer saber de historinha não quer saber de conversa tal coisa ele tá no canta comigo ele é jurado no canta comigo e aí o que aconteceu a Tailane Peixoto que é a mãe da filha do André Marinho lembra aquela história toda que deu aquela confusão que detonou o fim do casamento dele com a drica que estava na fazenda e foi eliminada tá falando o seguinte que não tem nada disso que quando ele estava com ela ele andava sem aliança ela era a mulher dele e tem uma filha e aí o André falou que não tem nada disso que a mulher da vida dele é a drica que ele vai voltar pra drica que ele está fazendo de tudo pra isso mas eles estão separados e aí o André Marinho gravou um vídeo onde ele fala que vai processar porque o que aconteceu mas ele vai processar a mãe da filha dele ele vai processar e quem publicar porque o que aconteceu publicaram um post lá falando do relacionamento onde ele se declarava pra ela e ela falou que essas declarações eram constantes não era um dia ou outro não sempre e teve foto dela grávida com ele com ele várias fotos quem não quisesse ver que não via mas ela falou que o relacionamento era aberto que inclusive a drica sabia aberto e como? que todo mundo sabia é porque ela recusa o rótulo amante que é uma coisa muito rançosa mesmo porque ela acha que ela era tão mulher dele quanto a drica foram 5 anos que ele andava com ela sem aliança ia pra casa dela eles tinham um relacionamento as pessoas sabiam do relacionamento inclusive a drica também que não foi nada disso que não foi nada disso que falaram pra que ela pudesse ser vitimizada e ir pra fazenda ela falou que ela já foi mas ela já sabia que não teve nada de ineditismo nessa história e aí o André gravou um vídeo não sei se tem aí onde ele fala que vai processar todo mundo e mais que vem a bomba a Tailane Peixoto falou com exclusividade pro seu programa e ela falou que ela não vai falar mais nada ela vai falar nesta única vez então quem quiser ouvir é um vídeo um áudio é um áudio dela e ela mandou pra cá pro programa e ela falou que não vai se pronunciar mais está falando com exclusividade em respeito ao programa eu não estou entendendo mais nada nem eu vamos ouvir o André falar primeiro e depois a Tailane a Tailane Peixoto a mãe da filha dele o pivô da separação do final do casamento dele de 15 anos quase com a a Drica com a Tailane 5 anos ela está dizendo que a Drica sabia e que ela era tão mulher quanto a própria Drica porque era um relacionamento além que todos sabiam de tudo vamos ver agora o que o André diz a respeito vamos lá vou fazer um manifesto aqui porque estão postando aí uns prints antigos umas conversas antigas para o seguinte aquilo ali foi lá de trás nada novo está tentando Zé Povinho está tentando atrapalhar com essas postagens antigas então assim a luta continua vou lutar pela minha família a Drica é a mulher que eu amo e é isso que vai acontecer não adianta vir com um printzinho com não sei o que lá e é antigo para fechar o assunto de vez toda essa situação eu vou resolver na justiça nunca discutindo com Instagram e etc e tal o problema eu vou resolver na justiça já comuniquei ao advogado está tudo certo parada antiga não tem nada novo então mesmo a galera que está espalhando essa história espalha o que eu estou dizendo agora aqui para confirmar que isso aqui que é verdadeiro são postagens antigas coisas antigas que está tentando colocar agora para confundir então o papo é o seguinte vamos resolver na justiça valeu galera obrigado aí Drica te amo vou lutar por você e pela nossa família simples assim custa o que custar valeu uau que coisa doida agora isso ele falou para a Tailândia ou para todo mundo que andou replicando as fotos ela publicou a postagem ela publicou uma declaração dele uma declaração de amor e apagou só que a gente é rápido né clic clic pegamos o post e acabou que espalhou muita gente publicou e agora ele está ameaçando processar quem publicou essa história chamando o povo de Zé Polvinho só que a Tailândia também se pronunciou e esclareceu a situação vamos ouvir Tailândia exclusividade aqui numa tarde é sua mandou esse áudio para os bochichos do Vlad vamos lá boa tarde então estou vindo aqui falar sobre estou me manifestando sobre a questão um possível processo uma ação judicial com relação a dano moral que foi colocado hoje em questão né estou muito tranquila assim com relação a isso porque quando estourou esses assuntos as pessoas né se defenderam um falou de um lado outro falou de outro e eu orientada né pelas pessoas que estão comigo advogado eu preferi ficar em silêncio né mesmo sendo julgada sendo chamada de várias coisas que não são verdade eu fui orientada a ficar quieta né principalmente para não expor as meninas para não expor as minhas filhas para não expor o próprio André né em respeito a tudo que a gente viveu aos anos que a gente né esteve junto eu estou fazendo hoje o meu direito estou exercendo o meu direito né estou me defendendo e como as outras pessoas também estou colocando a minha verdade em função de que estava ficando insuportável assim os fakes né que que vinham ofendendo e criticando porque na verdade as pessoas não sabem o que acontece aí como eu não sou uma pessoa pública eu não sou uma pessoa eu não vivo de mídia eu tenho o meu negócio né onde é o meu sustento vivo bem disso graças a Deus eu fiquei quieta por um período em função dessas situações que começaram a se tornar insustentáveis né atrapalhando inclusive meu trabalho eu estou me manifestando dessa vez e vai ser a única vez né no meu entender quem sofreu um dano moral com isso foi eu né onde eu tinha pessoa dentro da minha casa que ficava uma muitas vezes duas semanas né que que me dizia diversas coisas que a mulher era eu porque lá não acontecia mais nada porque eram amigos enfim diversas coisas né que que eu sei que ele sabe e que a história não é não é assim como né como está sendo julgada mas isso eu já relatei escrevendo né eu venho aqui em função do suposto dano moral pra dizer que eu estou bem tranquila estou bem assessorada com relação a isso né eu preciso me defender por isso eu estou aqui me manifestando e falando a minha verdade porque as minhas filhas elas vão crescer né a minha filha de nove anos ela ouviu dele né ela gosta muito dele ouviu dele nós somos uma família né quando eu saí da maternidade com a minha bebê ele saiu junto comigo junto com a minha tia né eu sou uma pessoa muito bem criada eu sou uma pessoa que tem uma família né então muitas vezes as coisas não são como parecem era só isso que eu queria esclarecer né eu prezo muito pela imagem das minhas filhas que não sejam expostas né não foi nada com maldade não foi não estou denegrindo imagem nenhuma a conversa as conversas que eu coloquei foi no objetivo de que essas acusações todas tenham um ponto final acabou é isso mesmo então tá aí gente quer dizer agora o André estaria fazendo uma ameaça vamos dizer assim a mãe da filha dele de processar quando ele fala Zé Polvinho ele tá englobando todo mundo Moraes quem está difundindo a imagem do print que ele mandou pra ela quando eles estavam juntos mas eles viviam os três juntos é isso? não necessariamente ele se encontrava com ela ah entendi que a Drica ficava duas semanas não ele ficava duas semanas na casa da Tailândia isso tudo segundo ela durante cinco anos cinco anos tem uma filha saiu da maternidade com ela inclusive ao lado de familiares tem fotos dele na casa dela na casa do pai vídeos vídeos eles sem aliança quando estava ao lado dela e ela falou que inclusive eles se falaram após o power couple sim aquela história da separação que teve ou não teve traição eles se falaram também naquele período então mas olha gente essa história é um clássico masculino da mentira maior que os homens falam para as mulheres que essa história minha mulher é você porque com a outra lá em casa não tem mais nada se referindo a vida sexual então a mulher é aquela com quem ele transa está casada muito tempo com a outra nem transa mas é tudo mentira é tudo mentira e ainda me espanta muito que muitas mulheres caiam nessa história de algum jeito para se sentir mais amparada menos frustrada mais importante que a outra e assim não para para duvidar para questionar para botar o cara no seu devido lugar para fazer com que ele escolha ou então se vai querer viver todo mundo junto já vive de uma vez do que essa coisa picada que na hora que explode explode e aí ele se vira pareceu que ele estava se virando contra o outro lado tipo estão botando coisa antiga e ela assume que ela colocou conversas antigas porque a mulher da minha vida era a Drica não era só uma amiga lá em casa não tinha mais nada não tinha mulher no sentido sexual da coisa então como é que fica eles mentem eles mentem muito e a gente como mulher tem que estar atenta para esse tipo de coisa no mínimo para sofrer menos no mínimo para encurtar esse tipo de armadilha e no mínimo para definir a própria vida e a vida de um filho ou de uma filha no caso então vamos parar com isso gente sabe? pior cego é o que nunca vê e esse tipo de armadilha é antiga é velha devia ser ultrapassada só não é porque tem mulher que não quer enxergar e é o velho ditado pior cego é aquele que não quer ver é por isso que essas coisas ainda existem é isso só o que eu tinha para falar agora ficar também duas semanas fora gente não dá para você também o que ele estava falando para a Drica que ele estava fazendo show em torneira mas era isso que acontecia como é que faz? duas semanas fora ele estava fazendo turnê na cama da Tailândia o que ele estava fazendo? Sônia Bruna lógico que está certa claro é isso o show era particular era particular era particular é isso agora se ela não quer ser chamada de amante ela tem que ser chamada de como? não tem que ser chamada de nada ex-mulher 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 ex-mulha da filha dele sabe? ela é a mãe da filha dele ela não é mesmo a partir do momento que ele vai lá e ele mesmo fala que já não tem ela foi enganada embute essa ideia e deixa fixa na cabeça dela coitada dessa moça tinha fotos fotos deles na praia sim super assumido não é público não isso não é público agora quer processar? assume as verdades ex-mulher assuma a responsabilidade de todos os seus filhos decida se com quem você quer ficar ou se quer enfim e tinha que ser tão machão quanto ele foi nesse vídeo para resolver a própria vida coisa que ele não fez ficou acumulando funções acho que não é tema moral deu o que deu uma pessoa tem um relacionamento publica uma postagem antiga por saudade por amor por sentimento a gente não sabe é uma das consequências os outros sites os portais os perfis do Instagram publicam faz parte de noticiar o que se envolve no caso público a fama tem bônus e ônus não esqueça disso a caça em suga acabou André Marinho uma vez o artista me ligou eu não vou falar quando ele falou assim você tá achando que eu sou burro ou idiota eu falei assim olha eu tô só de uma pra você não acumular carga não acumula carga o André acabou de me mandar uma mensagem agora fala André daqui a pouquinho você vai ler pra gente falou que não é bem assim então André enquanto a Sônia vai lá dar o recadinho manda o áudio pra gente que a gente coloca no ar ele poderia inclusive ligar e falar ao vivo é o programa tá aberto é lógico porque pelo que a gente tá sabendo é que a gente tá emitindo as nossas opiniões aqui bom mas aqui vamos falar de coisa boa gente Paulinho voltou mais um beijo mais um beijo olha aqui você sabe gerenciar o seu peso? não então chegou a hora de aprender viu e o Paulinho vai te explicar como é que você vai fazer isso exatamente é o Afini esse produto que tá fazendo a diferença no mercado de emagrecedor é tecnologia de ponta pra que você consiga emagrecer de uma forma efetiva e com saúde e o que é legal você consegue olha que interessante perder até um quilo e meio por semana de seis a oito quilos por mês e o que é legal também Sônia é que os componentes são todos absolutamente naturais isso é muito importante e olha que interessante você consegue por isso que chama-se Afini você vai afinar em toda a região do seu corpo Sônia cerca de seis centímetros por mês nossa muita coisa isso eu digo é na região da barriga na região da cintura também por exemplo na região dos culotes onde você tiver a gordurinha o Afini vai estar afinando literalmente você exatamente lembrando é tecnologia de ponta é realmente o que há de mais moderno no mercado agora presta bem atenção esse produto é excelente eu vou dizer o segredo porque ao longo de todo o dia nas vinte e quatro horas ele vai acelerando o seu metabolismo fazendo com que você tenha uma perda de peso durante as vinte e quatro horas do dia por isso que ele é diferente Sônia exatamente e aí nós vamos fazer o seguinte você vai ligar agora no zero oitocentos nove quatro um cinco meia cinco sete vai comprar o seu kit de Afini a gente vai dividir para você em seis parcelas no cartão com frete grátis para todo o Brasil e hoje as duzentas primeiras pessoas que ligarem vão ter um preço especial Sônia é preço de lançamento para você adquirir o que há de mais moderno em emagrecimento que é o Afini e vai afinar e ficar bonitinho e bonitona exatamente fica ligado não deixa de perder essa oportunidade não Afini você quer você pode você consegue basta você ligar no zero oitocentos nove quatro um cinco meia cinco sete vamos afinar com certeza é possível Afini Obrigado Sônia beijo beijo querido bom voltamos em 15 segundos vamos lá é o Felipe está aqui todo encantado que delícia né Felipe o moço que é uma coisa mas olha aqui vamos para o tá sabendo aí o que que o André falou de toda essa história do áudio aí da Tailane a mãe da filha dele aqui para o nosso programa olha o André acabou de mandar mensagem como eu falei para vocês ele falou olha Tiago não é bem assim eu peguei o final e não vi tudo então assim veja no canal do YouTube da Rede TV André a partir das oito da noite está completo lá às vezes até antes tá mas para resumir André o que o Vlad falou ela falou a Tailane falou que está resguardada juridicamente que ela tem um corpo jurídico e ela postou sim a mensagem agora ela quer saber se você vai processá-lo ou não porque o Zé Povinho é quem? é o jornalista é o perfil do YouTube é o programa de televisão englobou todo mundo manda aí então eu estou esperando a sua mensagem os microfones sempre estiveram abertos para você e aí se você quiser se pronunciar você está falando comigo aqui ele está gravando um áudio então esse áudio vai chegar aí enquanto isso meu Instagram arroba Tiago Rocha você pode entrar lá porque teve uma cantora que fez um comentário polêmico sobre a irmã Dulce e agora o pessoal está querendo tirá-la de um show católico e tem confusão e está tudo lá explicadinho arroba Tiago Rocha BR desnecessário é só o que dá para falar em relação a esse comentário coisa mais inapropriada ô comadre Benelli vamos lá olha aqui que lindo gente que ela me mandou de presente a Simoni olha as pulseiras que coisa mais linda nossa é para comprar uma cobertura de Nova York e tem e tem o colar também que está aqui olha muito lindo muito legal queria agradecer também a designer a Paula Cansado que é quem faz essas peças lindas aqui que eu ganhei de presente muito muito obrigada mesmo vou usar aqui no programa é é semi joia mesmo agora a Paula Cansado manda também uma nova equipe de segurança para reporçar que a Sona vai querer sair no shopping com as suas só joias aí muito lindas viu não é joia joia são peças assim não deixa de ser isso é uma joia isso é uma joia a Simone isso é joia como diz o Felipe com essa foto desse robô perfeito 5 anos de treinamento ela diz olha o resultado muito linda ela está com o corpão realmente eu pensei que era só o cachorrinho que ia ver a parte da frente ela virou né não mas ela está linda de frente de costas de qualquer eu acho que ela estava chamando o cachorrinho ele está abismado você não queria ver de frente olha lá de frente foi ela fez uma tatuagem foi foi ela fez uma tatuagem realmente não sei só sei que ela fez de repente ela resolve mostrar mostra simoni sim mostra para todo mundo a sua tatuagem viu tem uma boa notícia tem deixa a manchete olha depois de uma licença agora volta da licença após uma crise hipertensiva um famoso cantor ele está estava internado e recebeu como disse Tiago Rocha pleno e medicado agora está pleno já voltou da licença boa essa viu e você vai ficar pleno e bem dormido com o sono quality que a Thais traz para a gente está boa estou ótima graças a Deus tem como ficar pleno se não teve um sono reparador não tem não tem né nada de pleno gente a gente acorda estrupiado quando a gente não dorme bem aí não há Deus que tira a gente da cama e a gente já sai estressado para ir trabalhar que isso que vida é essa não pode aceitar isso não ainda mais sentir dores pelo corpo dores nas costas hérnia de disco bico de papagaio tudo isso tem solução se você adquirir o colchão da sono quality que é sono de qualidade por que ele faz tudo isso por você porque é um colchão tecnológico gente que trabalha por você durante toda a noite de sono a gente sempre fala isso mas eu não me canso de falar porque realmente eu durmo todos os dias no colchão da sono quality e eu acordo revigorado então você tem que fazer isso também então vai pegando o telefone agora 0800-808-1234 lembrando na nossa promoção maravilhosa preço gente de queima de estoque claro queima de estoque queima de estoque mas você tem que ligar agora porque é só para as 100 primeiras pessoas que ligarem a gente não pode colocar muito senão a gente acaba com a promoção muito rápido então só para as 100 primeiras que ligarem agora não paga a ligação então já vai ligando no telefone que está aí na sua tela não paga para receber um terapeuta certificado até a sua casa que vai te dar dicas de saúde para você dormir bem e acordar melhor ainda melhor ainda é verdade e também gente vai ganhar dois travesseiros na compra de casal então corre né isso aí ligando agora 0800-808-1234 sono quality gente é mesmo colchão da saúde tem o seu agora aproveita essa queima de estoque essa é imperdível mesmo tem que correr né isso aí correndo vamos dormir bem ficar plena e bem dormido bem dormido beijo meu amor beijo querida tchau bom e vamos ficar plena e bem chuta também bem fininha bem feliz com a autoestima bem lá em cima a gente já imaginou você eliminar a gordura da barriga que incomoda todo mundo o sono enquanto você dorme por exemplo enquanto aqui conversando com as amigas você vê que ela não incomoda sem nada na boa enquanto você está no trânsito porque a delínea corpus não é uma cinta de pressão ela é uma cinta de tratamento por isso que a gente fala em eliminar de uma vez a gordura que você tem acumulada aí na sua barriguinha tá gente menos dois números no seu manequim é o resultado logo no início do tratamento usa 42 gosto sempre de exemplificar usa 42 vai reduzir para o 38 sem esforço nenhum é só usar todos os dias como deve ser então liga peça agora o seu kit 0800-208-908 9410 é o telefone você não paga o custo da ligação vai adquirir o kit completo que são os cremes necessários ficha de acompanhamento fita métrica e a delínea corpus com 80% de desconto além desse descontão eu estou liberando 100 kits para você ganhar a segunda cinta com a mesma tecnologia essa você não paga ganha o relógio parcela em 10 vezes sem juros e outro presenta a sua frete para todo o Brasil a gente entrega na sua casa sem custo nenhum exatamente olha só você ligar agora tá já pede logo você vai receber começa a usar e começa a enxugar mesmo ligando agora 0800-208-9410 ou acesse o site delíneacorpos.com.br peça já a sua delínea corpus e adeus barriguinha vai nessa obrigada beijo chegou o áudio chegou o áudio chegou o áudio do André Marinho então já já você vai ouvir o áudio do André ex-bró sobre o áudio que a mãe da filha dele enviou aqui para a gente mas antes deixa eu só falar para vocês vocês se lembram da história do perseguidor da Eliana foi proibido de entrar no SBT e ela esteve com a nossa repórter Cintia Lima se eu não me engano e a Cintia perguntou a esse respeito foi hoje na coletiva do Teleton a Cintia estava lá e perguntou para ela como é que ela sente essa situação de ter um perseguidor na sua vida ela respondeu sem meias palavras vamos lá Eliana madrinha do Teleton está hoje aqui com a gente Sônia e lógico a gente fala da importância do Teleton que já acontece no último final de semana de outubro lançamento também de uns quadrinhos e lógico a gente pergunta sobre a recente notícia de um fã suposto fã que estaria perseguindo ou assediando a Eliana e você confere a partir de agora Sônia querida bom acabei de ganhar aqui essa é uma super novidade para quem quiser ser protagonista de um livro né é só fazer uma doação para aceder no Teleton e aí você pode escolher a característica do seu personagem colocar o seu nome e você recebe na sua casa o livro com a historinha você inclui os seus filhos netos sobrinhos enfim é uma graça eu já tenho da Manu e do Arthur e acabei de ganhar aqui neste instante o meu adorei gente querida deixa eu aproveitar recentemente o SBT teve que reforçar a segurança em virtude de um fã se é que a gente pode chamar assim que estaria te perseguindo como é que você lidou com tudo isso querida gente ainda está no âmbito da conversa do que saiu eu continuo trabalhando normalmente estou muito feliz com todos os acontecimentos do meu programa com o sucesso do programa em segundo lugar a semana passada a gente chegou alguns minutos em primeiro lugar que para a gente é uma alegria muito grande olha eu estou muito feliz e eu falei aqui de um discurso que é o que eu acredito quando a gente emana positividade a gente recebe positividade é isso que eu procuro fazer na minha vida no meu trabalho aqui com vocês hoje a gente está aqui para falar da ACD desse momento tão especial e falar essencialmente dessas famílias que precisam da gente então positividade sempre muita luz muita positividade não esqueça do esquema de segurança tudo isso junto é a proteção exatamente não pode ficar sem não 25 e 26 de outubro o teletom perigoso é última semana 25 e 26 de outubro não vai segundo o Flávio Rico não vai mais por que? por conta da agenda por conta da fazenda tem a peça do Zorro que ele está envolvido ele tem uma agenda artística que infelizmente um pulinho só não ia mexer na agenda de ninguém não a causa é nobre minha encara essa vai embora segundo o Flávio Rico não vai dar então fica Sabrina Sato confirmada e ainda mais que a madrugada inteira né começa ele pode sair de onde ele está e comendo para o SBT e traz 5 minutos e depois eles colocam durante o dia também não deixa de ir não acho super importante o áudio o áudio vamos lá chegou então Tiago na verdade eu tive uma fase realmente complicada com a Drica como já falei nós tivemos assim um relacionamento em um momento conturbado mas eu sempre continuei casado eu nunca falei que largaria a Drica ou a minha família estávamos sim num momento difícil mas eu jamais prometi ou disse a ela que eu largaria a minha família e a minha esposa eu errei a dar continuidade numa coisa extraconjugal e acabou acontecendo tudo que você já sabe já está muito bem falado então é só para explicar que eu jamais enganei eu jamais prometi eu jamais disse que sairia de casa ou da minha família tanto é que eu tenho as fotos expostas tanto no meu Instagram como no Instagram da Drica então assim eu errei porque casado eu me envolvi com uma mulher fora do meu casamento mas eu jamais disse eu jamais disse a ela que largaria a minha família ou que faria qualquer coisa relacionada a isso então assim essa coisa já foi resolvida lá lá antes do palco enfim a gente conversou as coisas tinha que conversar a respeito do bebê da criança e essas coisas eu vou continuar resolvendo na justiça entendeu só para explicar porque para não dar uma sensação de que ah você enganou ela eu em nenhum momento eu enganei ela em nenhum momento eu enganei eu não contei uma história para ela dizendo o seguinte eu vou largar a minha família para ficar com você isso eu jamais falei entende jamais eu falei alguma coisa nesse sentido então isso nunca existiu eu errei a dar continuidade mas eu não abri a minha boca em nenhum momento para dizer a ela eu vou largar a minha família para viver com você isso jamais né então eu errei arrependido estou já falei isso diversas vezes e o fato de eu estar resgatando a minha família e lutando por ela está trazendo obviamente esse tipo de confusão mas não tem problema porque eu estou errado o erro é meu ninguém tem culpa a culpa é minha a culpa é minha então eu assumo a minha culpa mas já assumi isso publicamente e agora estou indo atrás do meu prejuízo então assim uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa só não pode dizer que eu criei isso eu não criei não iludi nada nesse sentido a única coisa que eu disse é que naquela fase realmente a gente estava conturbado mas eu jamais disse que largaria a minha família e agora mesmo pela dor depois de ter sofrido e tudo mais estou voltando quero resgatar a minha família e essa é a verdade então assim não tenho mais nada a discutir com ela a respeito disso eu optei por correr atrás da minha família da minha mulher que eu amo que é a Drica e é isso que eu estou fazendo simplesmente só te abraço já já a gente vai comentar já já a gente volta lá para falar sobre esse áudio aí que o André mandou para o Tiago Rocha mas agora nós vamos falar aqui de coisa boa também nós vamos falar de Delirium a Copse a cinta modeladora que você sabe que é a mais famosa do Brasil você também sabe que funciona já deve conhecer um monte de pessoas que tenha usado e tenha tido bons resultados é verdade gente e nós confiamos Sônia tanto no resultado que a gente oferece para você que enviamos no kit a ficha de acompanhamento que é essa daqui você vai anotando a sua evolução semana após semana e a fita métrica para você também medir esse resultado a gente fala em menos 8 centímetros de gordura logo no início do tratamento porque realmente a gente fez assim vários testes as pessoas usaram eu uso realmente eliminei gordura acumulada aqui na região abdominal por isso a gente fala com tanta propriedade gente e ela é confortável ela tem o que? tecnologia no tecido que vai fazer essa gordura ir embora de uma vez pode confiar no que a gente está falando temos o tamanho P até o GG e ela é extremamente bacana gente então aproveite porque eu estou aqui pela última vez hoje verdade última chamada você sabe né é isso aí então é a última chance de você aproveitar essa promoção ligando no 0800 208 9410 você não paga para ligar compra o seu kit completinho de tratamento de linha corpus com 80% de desconto e a hora de chamar amiga vizinha para rachar a parcelinha em 10 e 100 juros o frete é grátis para todo o Brasil e por que eu estou falando isso? tem 100 kits liberados para você ganhar a segunda de linha corpus então são duas cintas mas você só paga uma com 80% de desconto e ainda o frete é grátis para todo o Brasil parcelinha pequenininha e o relógio vai de presente também exatamente ligando agora 0800 208 9410 ou acesse o site delineacorpos.com.br peça já a sua fita métrica você mesmo vai poder conferir como você está enxugando e vai dizer adeus barriguinha é delineacorpos gente não tem para ninguém é isso aí beijo vamos girar a gente volta já já beija após 7 anos TV Fama fala por onde anda a Agatha estar atrás das câmeras é uma adrenalina que eu sinto muita falta bomba ex-namorada acusa participante de reality show de perseguição quem será? delegado psicopata de novela diz que vai ter reviravolta na trama vai mudar o que será? não perca no TV Fama hoje 9 e meia da noite tá na hora de encher sua conta de dinheiro na hora H festival dinheiro no bolso help com o festival dinheiro no bolso help você tem dinheiro extra na conta pra sacar e usar como quiser ligue agora 0800 702 2322 na hora H tem dinheiro extra help pra você mais que um SUV um SUVW um programa que oferece incentivos para startups e estimula a inovação programa Petrobras conexões para a inovação Petrobras energia para transformar sua casa de novela tá aqui quer ter uma casa de novela? então corre pra Casas Bahia aqui tem tudo que você vê na novela com descontos imperdíveis olha só tem 500 reais de desconto na cozinha completa que sai só 799 tem 400 de desconto no guarda roupa 8 portas e 4 gavetas só 899 na Casas Bahia tem 500 de desconto no colchão de casal mais box só 799 só na Casas Bahia você pode ter uma casa de novela corra e aproveite você sente dores e cansaço nas pernas? tem um jeito de aliviar tudo isso Varicel com uma cápsula de Varicel por dia você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes em Varicel você pode confiar Varicel pernas novas todo dia Tá na hora de encher sua conta de dinheiro Na Hora H Festival Dinheiro no Bolso Help Como Festival Dinheiro no Bolso Help você tem dinheiro extra na conta pra sacar e usar como quiser Dinheiro Extra Help é pra você aposentado pensionista do INSS e servidor público liga agora 0800 702 2322 mesmo pra quem tá sem margem no consignado sem consulta o SPC e Serasa Na Hora H tem dinheiro extra help pra você seja um franqueado help Sou resposta à masculinidade que meu pai representa Alexandre Mortágua bem-vindo O filho de Cristina Mortágua e Edmundo abre o jogo Simbolicamente é irônico mas eu não sou resposta a nada eu só sou eu E ainda Solange Gomes quem foi um grande amor da sua vida? Hoje 10h45 da noite Pode ser peludo? Aonde? Luciana By Night Eu descobri o câncer de mama com 26 anos através do autoexame Eu tinha saído do banho e eu me apalpei E aí num check-up geral a médica perguntou se eu já tinha feito mamografia E aí eu descobri que eu estava com câncer A descoberta foi muito difícil o chão realmente se abre mas você aprende a respirar fundo Tem muita vida após o diagnóstico Agora estou bem Eu acho que o autoexame eu me tocando salvou a minha vida Outubro Rosa Rede TV Volta aqui ao nosso programa é só pra dizer tchau Pode começar Tá bom Arroba Vladimir Alves no Instagram A gente comenta o áudio do André amanhã hoje não vai dar tempo pelo menos vocês já sabem todos os lados dessa história Tiago Rocha Olha tem lá no meu Instagram essa polêmica da cantora que vai ser o pessoal não quer mais que ela cante na festa Arroba Tiago Rocha BR Tiago com TH Felipe Campos Felipe H Campos me segue lá Um beijo até amanhã Eu adoro amarelo Eu adoro amarelo Arroba Sônia Abrão o Instagram e o Twitter também Gente mais uma vez obrigada pelo carinho obrigada pela companhia amanhã a gente se vê às três da tarde com mais um A Tarde é Su e haja bomba hein Beijo Tchau tchau Qual o real significado de casar Segundo o dicionário é a união voluntária de um homem e uma mulher